Oi, oi! E aí, meu moço? Meu moço? Minha moça e meu moço? Você tá assistindo aquele canal que você assiste todo dia no almoço. Porque só é o Mambo Gent Fiel que todo dia me assiste aqui na hora de almoçar. Você vai almoçar e coloca um vídeo novo do Mambo de Congelado que sai às meio-dia. Entendeu? Então é isso. Seguinte, o que que pega, meu Zé? Hoje, meu Zé, lembra que você não chama Zé? Você é meu Zé. Porque você é meu e você é Zé. Você não é nem meu e nem Zé, né? Muita gente já assistia ou assiste aquele desenho do trem. Trem toma. Eu assisti muito pouco, muito pouco. Admito, assisti muito pouco. Mas saiu um vídeo, uma versão que tá todo mundo falando que dá medo. E que tá estragando a infância do povo que gostava muito. E eu falei, mano, eu tô muito curioso. Porque eu já assisti, mesmo que poucas, eu quero muito ver essa versão. Fiquei curioso. Eu fiquei curioso. E é isso que eu vou fazer hoje. Então aperte 6, se inscreve nesse canal pra você ver o Mambo Gentinho. E sem mais enrolações, bora lá assistir. Bora. Vamos. Pago. Ah tá, você vai ficar aí mesmo? Ah tá, achei que você vinha aqui comigo. Ah não, pode parar então, bora. Ó, vamos lá. Só pra recapitular vocês, o Toma é esse aqui, ó. Esse aqui é o original. Esse aqui não é a versão que dá medo, ó. Olha lá. Mó bonitinho. Olha que cara simpática. É o trenzinho... Vocês conseguem fazer isso? Comenta aí se vocês conseguem. Eu conheço muita pouca gente que consegue. É muito da hora. Pago, olha que delícia de desenho. Não dá uma vontade de viver, ó. Você liga. Olha lá, a maior vontade de viver é mó legal. O sorrisinho simpático dele, que ele não está dando no momento agora o sorrisinho. Ó, ficou... Ó, felizão. Mas aí, é óbvio, as pessoas amam estragar as coisas. Olha que bonitinho que... Oxi. A cara dele tinha a bunda também, só não lembrava não. A cara dele tinha a bunda. Olha lá. Quer dizer, a cara dele tinha a bunda não. A bunda dele tinha a cara. Ah, porra aí, raro. Olha lá. A bunda dele tinha a cara, não lembrava disso não, tio? Ah, mas se a bunda dele fala, a bunda dele deve falar muita merda. Enfim, é isso. Esse é o desenho bonitinho. E agora vamos à versão que estraga, que dá medo, que deixa sombrio e assustador. A versão de terror está no canal chamado Tom Coben. Pelo menos aqui eu estou assistindo, tá? Vamos assistir. Vamos ver se é tudo isso mesmo, se é toda essa medrosação mesmo. Bora lá, vamos ver. Eita, que é uma aranha. Que? Que? Não. Peraí, se você tem rodinha de trem, por que você precisa virar uma aranha e do nada você virou o Dr. Optóculos? Como chama o do Homem-Aranha? Ah, Dr. Optómos? Ah, sei lá. Opto é alguma coisa. Olha lá. Se ele tem rodinha pra quê? E esse pescoção aí parece uma girafa misturada com aranha. Somzinho de inseto. Eu odeio inseto. Começou a fazer somzinho de inseto. Pra mim já é problema. Ai. Já achei... Vai comer outro. Parece que tá repetindo o vídeo, não parece? Olha lá. Dá pra ver o ser humano ser embolido. Credo, parça. É uma aranha. É real? Não. Não sei se parece mais uma aranha ou mais um siri. Um caranguejo. É essa palavra que eu queria. Ô, Jesus. Não parece, porque é mais caranguejo do que aranha. Porque é muito grosso pra ser aranha também. Ô, Titão, vamos lá. Fecha nessa cara de capiroto. Olha essa cara, tio. Daquela carinha mó simpática do desenho. Mó felizinho. Virou isso. Virou isso, tio. Virou isso. Repito. Virou isso. Olha aí, tio. Nossa, que absurdo, mano. Você tá estragando realmente a minha infância. Apesar de eu estar assistindo pouco. Tá me dando medo. Nunca mais vou conseguir assistir com os mesmos olhos. Eu nunca mais vou conseguir assistir com os mesmos olhos. Eu só vou conseguir assistir agora se eu trocar de olhos. Não tem como. Olha isso. Mano, eu acho que tá realmente num loop. Deixa eu ver. Pera, eu vou descobrir agora se tá num loop, ó. Agora ele comeu e caiu essa lâmpada aqui. Caiu essa lâmpada. Vamos ver se antes também caiu. Igualzinho. Caiu igualzinho. Tá repetindo. Caramba, que efeito que eles colocaram. Como eles conseguiram ficar tão perfeitos. Não parece que cortou. Não parece que tá repetindo. Que momento. Caramba, mas o que é nojento é esse pescoço. Olha que hora que ele tira. Calma aí. Repara, gente. A hora que ele tira o pescoço pra fora. Calma aí. Ele vai guardar agora o pescoço. Olha lá. Guardou. Guardou. Se liga. Ele tira. Tá meio que molhado. Uma secreção de monstro, de inseto. Olha lá. Olha como vai ficar brilhando. Olha que... Ai, que mojo. Olha ali a pontinha ali do pescoço. Assim, ó. Ó. Ó, sou ele agora. Caramba, mano. Meu pescoço é muito longo. Mano. Mas isso não é normal, não. Que pescoção, parça. Caramba. Olha aqui, parça. Eu tenho o poder dele. Eu guardei. Guardei. Não consigo muito virar um vilão desse. Só faltou minha cara de brava. Deu medo, tio. Fala aí se deu medo. Não, tá parecendo... Tô parecendo um marinheiro Popeye. Gente, olha ali que nojento aquele pescoço, moço. Olha que bagulho nojento. Mano, o engraçado é que era um bagulho tão bonitinho. Era tão bonitinho. Virou isso. Olha lá. Vou assistir até o final pra ver se realmente... Realmente tá repetindo. Vai que no final aconteça um pouco diferente. Olha lá. É muito idêntico. Parece que ele tá engolindo o mesmo cara. Deve que o cara tinha tipo oito irmãos gêmeos. Aí ele foi comer todos os irmãos gêmeos dele. Até mais de oito, né? Repete um monte de coisa aqui. Olha lá. Vamos ver. Vou assistir até o final pra ver se... Se não... Se... Até o tempo foi diferente. É, não vai ter nada pra acabar. Vamos ver. Pera. É, os últimos segundos. Vamos ver. Nossa chance. Nossa chance é agora. Bora ver. Ó. Se foi, é agora. Acabou. Acabou. O que é isso? Tem outro vídeo? Tem outro vídeo. Que doentio. Continua com as pernas de caranguejo. O cara tá meio que correndo. Olha a dó do cara, parça. Mano, quem foi o doente que fez esses vídeos? Por que que estragaram o trenzinho? Era tão bonitinho, mano. Que medo. Eu vou ter pesadelo com esse bicho. É muito um monstro digno de eu ter pesadelo. Ele tem a cara dos meus pesadelos. É, cara. Meu pesadelo deve tá doidinho pra usar ele já. Já se enraizou na minha mente. Agora eu já era, tio. Mano, e o cara que faz essa animação só faz isso, ó. Faz uma animação que fica repetindo. Ó, acabou já. 40 segundos esse aqui. Tem mais? Deixa eu ver se tem mais. Ai, tem... Caramba, esse aqui dá mais medo. Mano, esse aqui dá mais medo. Calma aí. Vamos ver o que acontece. Vai ficar repetindo também, né? Olha a cara do indivíduo, parça. Olha a cara dele de demônio. De capiroto mesmo, ó. Tá de... Mano. Olha lá, tá no escuro, ó. Se liga, ó. Tá no escuro. Vai saindo a cara de capiroto. Mano, a cara dele dá mais medo que o Cartoon Cat, parça. De verdade. Ai, matou. Ai, matou. Parece um jogo, né? Ai, matou. Mano. Que capiroto foi esse que eu vi agora? Ah, já descobri o novo vilão do meu sonho. Já descobri o meu novo medo. Mano, estragou. Eu tava achando que a animação era aquela lá, a primeira. Eu não sabia. Foi me recomendando novas aqui. Eu não sabia que tinha novas. Que tinha outras. Mano, que tipo de capiroto é aquele, parça? Eles fizeram de uma forma que a expressão, tipo... E o somzinho de... Dá muito medo. É muito digno de virar pesadelo da minha vida. Mano, que coisa horrível. Será que tem algum que eu não vi ainda? Que isso aqui? Esse aqui eu vi? Ela é outro também? Merda. Que nojo. Calma, eu não vou assustar. Deixa eu ver se tem susto. Não, não tem susto. Que nojo. Que nojo. Parece um trequinho no alinho... Em... 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 Assim, ó. Ficamos assim. Que nojo, parça. Tem mais? Meu Deus, quantas animações fizeram disso? Mano, que capiroto. O próprio capiroto. Que louco, psicopata, que do nada... O cara tem que ser mó bom pra fazer uma animação dessa. O animador tava lá tranquilo. Ah, eu vou... Hoje eu acordei com uma vontade de... Não, ele... Ele não fala com sua voz fina, né? A não ser que ele seja a Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar sabe... Sabe fazer animação? Vamos dizer que foi a Pabllo Vittar. Ela fala... Era acordar assim, ó. É, então... E o quê? É... Hoje eu quero estragar a infância de alguém. E o quê? Caramba, deu mó vontade de ouvir uma música da Pabllo Vittar. É mó viciante, né, tio? Eu não espero, cara. Eu não vou chegar pra ser a... Eu tô no tia. Sou todo tia. E o cara... Enfim, por que eu tô falando disso? Enfim, o animador do lado acordou com vontade de estragar a infância de alguém, vós. Que riso, vós. Que brisa é essa? E tem um cachumba ali, tem um calombo, tem uma pedra, uma rocha, sei lá o quê ali atrás, ó. Aquela pedra, aquele bagulho gigante, nem sei o nome disso. Cadê o trem? Cadê todo o corpo dele que é feito de trem? Só um pedacinho ali que é trem, o resto é um pedrão. O maior pedrão do nada. Vou até beber uma água aqui depois dessa. Gente, provavelmente tem mais animação deles. Me mandem aí, me mandem no direct. Se tiver muito like aqui, eu vou ver mais. Mas agora eu tô... Eu tô meio um tanto quanto perturbado. Um tanto quanto perturbado. Enfim, se tiver muito like, eu faço mais. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E, obrigado, até aqui. Vote sempre. Falou, tchau. Agora eu vou passar isso muito... Mano, na moral, olha que da hora. Dá pra sentir minha bochecha. Dá pra sentir o peso dela. Molezinha, né? Molezinha, né? Já viram esse cara? É uma da hora, o molezinho. É chamar alguma coisa molezinha. Molezinha, né? Não, 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 não.